Deixamos o carro aqui no estacionamento público, que é 3 dólares a cada hora. Vamos lá, vamos ver se a gente compra esse iPhone aí. Pra quem não conhece, Lincoln Road é meio que uma rua com várias lojas ao redor e bares também. É um lugar muito aconchegante pro pessoal, tanto de tarde como à noite. Fala aí pessoal, a edição do Comprando iPhone hoje é aqui na Lincoln Road, em Miami Beach, Miami né? E a Apple mudou de lugar aqui na Lincoln Road, em 2015 quando eu vim era em outro local. E agora parece que tá mais amplo e mais bonito. Então vamos lá comigo comprar o iPhone 7 ou o 7 Plus da Julia e logo em seguida fazer o unboxing. Lá na loja mesmo, então já cliquem aqui ou aqui, nem lembro. No card, porque provavelmente já vai ter o unboxing também junto. E espero que vocês gostem. Vamos lá comigo. Cheguei umas 9 e 50, abre 10. Olha o tamanho da fila já. É muita gente esperando, olha isso. É nessa fila. Pelo menos aqui o negócio é bem organizado. Os vendedores já estão esperando em fila pra atender a cada um. E a gente fica também na fila de comprar, pra assim que algum atendente ficar livre, porque assim que o vendedor fica livre pra atender a gente. O que você quer falar em português? Tá bom, você pode falar em português. Qual iPhone você quer? iPhone 7? É, o 7 normal, preto posto, mate. Quanto giga? É o 28. Vamos ver. Em português é fácil, galera. O meu é o 7 Plus. 7 Plus. Que cor? Você? Oh meu Deus, vamos ver. Ok. É sempre assim, né, no início do horário? Hã? Com fila. Ah, já sempre temos essa fila. Legal. Vem com o meu. Agora você tem que dizer ao seu amigo, que eu não falo muito português, que eu falo portuguão. Mas está perfeito, né? Obrigado. Diga oi ao Brasil. Oi, Brasil. Oi, é verdade. Não, os caras falam muito bem português. Venham com ele. Não, eu não falo muito português, eu falo portuguão. Mas venham com ele que vocês vão ser atendidos da melhor forma, né? Sim, eu sou obrigado. Dandala. Show de bola. Vem comigo. Essa loja antigamente era mais ali, né? Sim. Onde é a T-Mobile. Sim. E muito mais pequena. Sim, lá era muito. Porque eu vim em 2015 aqui. Ah, ok. Aí eu... Rapaz, a Apple era bem aqui, né? Fiquei pensando. Aí o fato de que tem um monte de gente, eu falo é aqui a Apple. Yeah. Na escola, se você quer falar inglês, eu não vou falar inglês. Ele deu um jeitinho. É... Tudo isso. Tá melhor. É um bom prato agora. Olha que coisa linda, gente. Ele vai trazer o troco. E antes, logo que o pessoal pergunte, o meu é o iPhone 7 normal, de 128GB, custou 801 dólares, valor total aqui em Miami. A taxa aqui é 7%. Beleza? Então não me perguntem mais isso, por favor. E o da Julia, eu vou já falar o preço pra vocês. Que é o iPhone 7 Plus de 32GB. Se eu troco, 822 com 83 centavos. 50. Eu volto agora com uma sacola. Tá bom. E eu vou colocar aqui, ó, que é o iPhone 7 Plus rosa, de 32GB. E aqui, ó, o iPhone 7 normal, de 128GB. Beleza, galera? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo comprando o iPhone 7 e o 7 Plus aqui na Apple Store. Estamos indo embora agora. E lembra-se de deixar aquele like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo pra todo mundo aí. E um grande abraço pra todos. Até a próxima. Falou! Achamos a Apple. Agora é diferente. Olha aqui, galera.